A CIDADE NO BRASIL 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 Tá funcionando não Marquinhos, tá funcionando, tá isolado, não, tá ok aí, tá toda joia e essa placa vai ter merecido uma pintura pelo que eu tô vendo, tá bem apagada, acredito que é apagado ainda os caras achou da multa ainda? E aí pessoal, agora é bom dia né, pois é, de manhã cedo, agora é você que vai assistir meu vídeo à tarde, boa tarde, fiquem assistindo hoje, boa noite, beleza, pois é, saí aqui da Estância, vamos ali no hotel do Cotriguaçu QMT320, vamos que vamos né, 5 da manhã, relógio despertou, era 4 horas mais, rapaz tava friozinho ali, olhei aqui 18 graus, cê tá doido É frio demais Ai, então vamos lá pra madeireira Nós aqui na companhia de louro Isso, vamos que vamos Ai, só no aceleramento Vamos lá pra carregar a madeira Ai, soluço, logo cedo, cê tá doido Então vamos embora pessoal Vê lá em galera, tamo aqui ó, aqui o Telespire Show hein Vai no vaporzinho da água É show E aqui ó, tamo aqui passando a fazenda Mogna aqui, na próxima aqui perto do rio Apiacais Hoje é quarta-feira né, 8 horas e 14 minutos E vamos que vamos Acelerando o Jeep Ô, o louro Tá lá em louro, ele tá aí ó Olha só ele aí Tá aqui olhando pra mim Beleza, bora pessoal Já estamos só aqui Só de boa Se Deus quiser aí, vê se passa a balsa das 11 horas ali no 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 Rio Juruena Beleza, então segue com nós aí Ei, louro Como é que cê tá? Ei, o buraqueiro aqui ó, pô Tava arrumando Tava tudo arrumadinho ali pra trás E eu achei que tava tudo E aqui, mas não tava Mas não tava, né louro? Cê viu só Que que cê me diz Então vamos que vamos Esse é louro Esse FH aqui é valente Rapaz Desce no caminhão valente Cê tá doido Tão chegando já no Rio Juruena Esse louro é valente Eu gosto demais desse caminhão É bom demais Aqui a pouquinho tá na vela do Rio Daqui a pouquinho Eu gosto de andar assim ó No meio da floresta amazônica É bom demais Gostoso Me achou demais Eu gosto de andar Eu gosto disso Vou fazer isso Chegando daqui a pouquinho todo Chegando aqui na perda do rio Juruena Esse rio de forma um pouco tapajosa Sem dar uns olhos vídeos meus desse rio aqui Até um esperando Tem dois Aí pessoal, a balsa está chegando Daqui a pouco não vai embarcar E o rio está bem baixo Bem baixo, baixo mesmo Tem um caminhão do gás É show Aí pessoal, estamos aqui O caminhão está aí Já ando perto da boia No salva-vida Aí está passando eu, essa carreta E essa tanque É uma tanque da Idasa Com uns carros Caminhonete É show de bola aqui E aí, o rio está bem baixo Pessoal, aquelas coisas lá Ali talvez está tudo coberto d'água E aí galera, show em E aí pessoal, já está no chão preto Chegando no Cotriguaçu Positivo e operante Chegando aqui no Cotriguaçu Né Loro Você gosta de descer de chão Né rapaz Vai cair Daqui a pouquinho Tem tamanho da madeireira Fala pessoal, beleza? Olha o Loro como é que já está Está sem as tampas Estou aguardando aí para nós ir lá para o tal do São José do Rio Preto Será que nós acha esse lugar? Vai lá do São José do Rio Preto A máquina aqui vai coletar Olha lá pessoal Como é que está o Loro E aí Piabão Bora Beleza Manda o alô para a minha papagaiada Minha galera Papagaiada Aí ó Isso aqui é uns Piabéz Aqui do trampo Aqui velho E aí